Olá galera, meu nome é Leilton Oliver, tô com uma ideia aí no projeto, peguei um freezer que tava parado aqui em casa e resolvi fazer, criar os peixes aqui dentro, entendeu? Aí tirei o motor, tirei tudo e tal, porém, é, acontece o seguinte, ele era tão velho que ele tinha uns ferrinha, aqueles ferrinha aqui ó, não sei se vocês sabem qual são, é esses aqui ó, a grade dele, o ferro dele, tá tudo aí, tirei tudo, tirei motor, não usava, tava parado, é aquele negócio, aí a questão é o seguinte, ele tá cheio de furinhos, tá vendo? Agora eu tô com uma dúvida, aqui ó, por tá meio enferrujado, eu vou passar tinta, agora eu vou tá passando tinta, mas e esses buracos maiores, esse buraco vai vazar água? Então, seria melhor eu colocar a lona, ou seria melhor eu colar, e outra coisa, eu queria colar com cola quente, ou então com silicone? Será que cola quente resolve? Será que fica mais barato? Dá uma dica aí, vocês que tem mais experiência aí no aquarismo, e aquele negócio, talvez a caixa d'água é melhor, mais o... é o que eu tenho, né? Fazendo o que eu tenho aí, dá uma força aí pra nós, por favor. Tá bom.